Será que vai mentir, mentir, mentir Vai machucar, insistir, insistir, insistir Vai se jantar Ai, ai Ai, ai Ai, ai A minha vida aqui Nosso amor ali A casa vai cuidar Amores pra se amar Tem papas pra pagar Você para beijar Desistir, desistir, insistir Você vai me dar e desistir Desistir, eu desistir Vai machucar, desistir, desistir, insistir D Consistir, eu desistir Obrigado.